Você sai em mim Se quer um dia e noite Só mais uma vez E você fez oitado Dizer que tem outra E que deixar assim você Não pressa Por você Por você Por você Meu bem, papá Você tira minha paz Você rico com minha paz Pode me dar medo Pode me dar medo Pensa em mim Se quer um dia e noite Só mais uma vez E você fez oitado Dizer que tem outra E que deixar assim você Não pressa Não pressa Não pressa Que eu penso a paz Você tira minha paz Você brincou com minha paz Tá te esperando Essa pandemia Não pressa Não pressa Não pressa Nessa Não pressa Legenda por Sônia Ruberti